Essa evolução depende mais da sua constância nos treinamentos e mais do que você está ingerindo para o seu corpo, do que a sua idade. A sua idade não vai mudar nada. Então, a sua idade não é fator para você não melhorar. O que você precisa entender é o seu condicionamento físico, com o passar dos anos, se você não tem uma constância, você pode ter uma dificuldade para evoluir. Então, as respostas do que o treino está gerando no seu corpo pode ser mais lenta do que uma pessoa mais jovem. A resposta para o emagrecimento também pode acontecer. Às vezes, até melhor do que um jovem. Mas a parte de desempenho, você vai melhorar. E desempenho, gente, é qualquer coisa que faça você melhorar. Por exemplo, se na academia, você vai na academia e você faz, sei lá, 10 agachamentos sem peso, só com o peso do corpo. Você faz 10, e aí os 10, sua perna já começa a arder. Agora, você melhorou o seu desempenho, você consegue fazer 13. Ou você consegue fazer os 10, e ao invés de ficar 3 minutos para fazer novamente o mais 10, você acha que 1 minuto e meio é o suficiente. Aí você repete o exercício com 1 minuto e meio. Isso que é evolução. Isso é realmente te dar condição para você começar a ter uma saúde melhor. Para começar a ter que parar de tomar medicação. Se você é diabético, tem pressão alta, tem hipertensão, qualquer situação dessa. Então, a condição que vai realmente te ajudar a você evoluir é a parte nutricional, junto com a constância dos seus treinos. E não é fatoridade que vai mudar alguma coisa. Muito pelo contrário, fatoridade, ele é apenas uma característica que a gente tem que levar em consideração para alguns tipos de treinamento. Por exemplo, o professor, na hora que ele vai montar um treino, ele vai perguntar a idade para poder, poxa, a pessoa tem, sei lá, 60 anos, o condicionamento físico dela é X, então não dá para me passar a mesma coisa que eu vou passar para uma pessoa que tem 30. Isso que muda, mas a questão de desempenho, para melhorar, é a mesma coisa. A parte nutricional, o que muda para uma pessoa que tem 60 anos para uma pessoa que tem 30? A pessoa que tem 60, ela precisa sempre controlar a ingestão de proteína dela. Ela não pode ficar errando, deixando de consumir as proteínas. Porque, naturalmente, com o passar do tempo, existe já uma perda de massa muscular. Então, essa pessoa tem que sempre, todo dia, ofertar a quantidade certa de proteína, a quantidade certa de água. É preciso ter um controle maior, uma visão maior sobre o que o corpo está falando. Pô, estou sentindo muita dor. Então, talvez tenha que utilizar um pouco mais de alimentos anti-inflamatórios. acrescentar mais frutas, mais folhosos na sua refeição. Então, esses são os detalhes apenas. A vida worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. E aí E aí E aí E aí Obrigado.